Filho de Imigrantes Sucesso no interior da Bolívia Cedras africanas e câmboros australianos Num zoológico de Londres Múmias egípcias e artefatos incas Num museu de Nova Iorque Lanternas japonesas e chicletes americanos Nos vazares coreanos de São Paulo Imagens de um vulcão nas Filipinas Passam na rede de televisão em Mozambique Armênios naturalizados no Chile Procuram familiares na Etiópia Casas pré-publicadas canadenses Feitas com madeira colombiana Multinacionais japonesas Instalam empresas em Hong Kong E produzem com matéria-prima brasileira Para competir no mercado americano Literatura etnia adaptada Para crianças chinesas Da comunidade europeia Relógios suíços Falsificados no Paraguai Vendidos por cabelos no bairro mexicano de Los Angeles Turista francesa fotografada Seminua com um namorado árabe Na Baixada Fluminense Filmes italianos dublados em inglês Com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia Ilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses Na Nova Guiné Castorina árabe alimentam Tomáveis americãs na África do Sul Filmes italianos alimentam italianos na Indália Crianças iraquianas Frustidas da guerra Se não vou viver um vestido Consulado americano do Egito Para entrarem na Disneyland E atenta Que essa cruz para tracer Amigãs Ou Espera Amigãs U